Para comemorar o Dia Mundial da Colagem, que tal você iniciar esse hobby que é super relaxante, divertido, prático e você pode fazer com o que você tiver à mão? Eu gosto dessa ideia de ter uma caixinha de papel onde eu guardo pequenos pedaços de papel, sobras de outros trabalhos, desenhos pequenininhos que eu faço, enfim, é uma caixinha de tesouros repleta de papeizinhos que eu tenho sempre à mão e aí eu posso pegar um caderninho como esse, uma caderneta decorada e fazer uma colagem assim, em poucos minutos, uma colagem instantânea e espontânea. Eu super recomendo esse hobby, se você também é apaixonada, apaixonado por papel, você vai adorar fazer colagens e você não precisa usar apenas desenhos ou papéis que você mesmo estampar, você pode pegar recortes de revista, de jornais, de livros, enfim, o que você quiser, não tem limite. A ideia é você se divertir e eu lanço aqui um desafio, que tal você fazer uma colagem por dia? Assim, antes de começar a trabalhar, quem sabe, praticar esse exercício. Com certeza no final você vai ter um caderno super bacana e é divertido, relaxante e criativo. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e continuar por aqui, porque eu sempre trago uma ideia bacana como essa. Até o próximo vídeo!